Após esquecimento da Globo com ator Stênio Garcia, a situação dele é de cortar o coração. Tudo começou, certo? Após surgir o Covid e ele ter que se afastar, o Stênio Garcia, certo? O qual ficou bastante conhecido por filmes, séries, novelas, minisséries e afins. Tudo isso pela Rede Globo, a TV Carioca, certo? Só que devido ao Covid-19, ele teve que se ausentar para não ficar exposto e contrair o vírus. E após isso, a Globo demitiu ele, pessoal, certo? Ele foi demitido e tem passado um verdadeiro aperto nas finanças dele, tá? E quem disponibilizou uma entrevista foi a esposa dele, certo? Para o canal que é vinculado a Record TV e contou um pouco como está sendo a relação dele com o dinheiro após a demissão de Stênio Garcia da emissora Rede Globo, certo? Marilene, a esposa de Stênio, falou que quando ele era contratado da emissora Globo, ele tinha tudo do bom e do melhor, não que ele não tem agora, certo? Ele tem, mas não como antes. Inclusive, ele tinha até personal trainer, tudo nesse nível. Porém, ela afirmou claramente que vai ter que cortar tudo e ter cuidado até com as alimentações. Então, realmente, é uma situação muito séria, precária e é isso. O que é que vocês acham disso tudo? Comentem aí, deixem um like e até a próxima notícia. Comentem aí, deixem um like e até a próxima notícia.